Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. Continuando o processo de montagem de elenco para a temporada de 2024, o Clube do Rema anunciou a contratação de mais dois jogadores. Dois jogadores experientes que estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles trata-se de Vidal, jogador que atua na lateral direita e estava atualmente no Botafogo de São Paulo. Enquanto que o outro nome já era esperado, o meio campo Camilo, experiente com passagem em várias equipes e estava atualmente na equipe do Mirasol. Ele já trabalhou com o técnico Ricardo Catalá em outras ocasiões. E esses dois nomes chegam para ajudar o Leão na busca pelo acesso na temporada seguinte. Informou para a Rádio Marajoara, Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR.